Destaque da rodada, da sexta rodada, segundo na Santa Cruz, a gente mostrou aqui o golaço do Carlos do Laranja Mecânica, ele merece, ele merece ser visto de novo, um golaço de falta, olha lá, que paulada, belíssimo gol, e um gol importantíssimo também para o Laranja, que já estava se complicando ali na briga contra o rebaixamento e acaba conquistando essa vitória, graças a esse gol, foi o gol da virada, foi o gol da vitória, um golaço, que deixa o Laranja vivo para ficar na segunda onda e não cair para a terceira onda do Campeonato Paranaense. O segundo destaque do dia veio da Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda onda do Brasileirão, o Matheus Frizo, do Curitiba, no jogo entre Coxa e Ituano no Couto Pereira, fez isso aí, olha. Tem que respeitar, hein? O que que é isso, rapaz? Que golaço histórico, cara, um dos mais bonitos da história do Major Antônio Couto Pereira, né? Que golaço, parabéns aí, o Frizo aí. Tem torcedor falando em prêmio Puskas, de gol mais bonito do mundo no ano. Será? Não sei, aí tem que esperar, né? Tem que esperar um pouco mais, será? Por enquanto é um candidato, né? Olha, engraçado, eles daqueles só uma recuadinha ali no pezinho. Eu vou ser sincero aí, desses eu não... Nunca fez desses? Eu não tenho oportunidade de fazer, então... Nem tentou, né? É, eu tentei, mas ela deu uma... Mas esse aí nem o pé é feito. 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 Nem o pé é feito.